Vai avançar agora, iti, ni, san, voltando né, iti, ni, san, segura aí, a defesa do meio agora, do tórax, lembra né, avança, iti, ni, san, san, voltando, iti, ni, ni, san, segura aí, deixa o braço lá embaixo, agora defesa em cima, lembra do cascudinho lá, vamos lá, iti, ni, ni, san, segura aí, voltando, iti, ni, ni, san, segura aí, Baixa o braço, aí agora volta, aí meio, parou, faz assim, os, parabéns.